Sr. Presidente, eu vou pedir vista sobre essa consulta que está sendo feita à Comissão de Constituição e Justiça acerca da possibilidade de um senador poder amanhã presidir o conselho de administração de uma empresa pública que está diretamente ligada a ele. O que nós estamos assistindo no Brasil, principalmente com o fato da Petrobras e outros que estão cada vez mais dando espaço para que o conselho convalide muitas decisões das diretorias e que amanhã os resultados têm sido exatamente no sentido de levar essas empresas a envolvimentos e a escândalos, a tese de que o ministro de Estado vai assumir uma vaga no conselho de administração que está subordinado a ele, é quase que uma vinculação direta, ou seja, qual é a autonomia que terá esse conselho de administração quando o próprio ministro se pousa de presidente do conselho? Então, é melhor anular o conselho? Se eu tenho um ministro, ele já responde pela parte, eu tenho um conselho para poder avaliar se aquelas medidas deverão ser tomadas, qual é a medida de melhor interesse para aquele órgão que está subordinado a ele, como o caso específico, o BNDES. E, de repente, os membros que vão compor esse conselho vão ter na presidência o ministro de Estado, que é uma regra que, sem dúvida alguma, eu não sei se existe algum precedente nesse sentido. Eu não conheço, está certo? Porque eu acho que o ministro de Estado, ele deve respeitar as decisões do conselho, ele deve ter um conselho que seja, além de independente, autônomo para avaliar se aquele momento é o melhor para o BNDES ou se é melhor para o governo. Senhor presidente, ontem o motivo, exatamente, da arguição que nós fizemos ao presidente Luciano Coutinho, no BNDES, pelo fato de que muitos dos empréstimos feitos pelo BNDES, eles tiveram muito mais uma característica política eleitoral e ideológica do que o interesse do BNDES em desenvolver uma política de desenvolvimento para o país. Se nós pegarmos os empréstimos, os empréstimos do BNDES foram direcionados para as grandes empresas financiadoras da campanha do PT e, ao mesmo tempo, foram também direcionadas aos países da América Latina que têm o acordo do Foro de São Paulo. Ou seja, ao invés de priorizar aquilo que sempre foi a política do BNDES com os acordos de exportação junto a países como Estados Unidos e Comunidade Econômica Europeia, ele voltou 57% dos empréstimos do BNDES para Angola, Cuba, Venezuela, Bolívia e Argentina. Então, eu peço vista, senhor presidente, e sinceramente apresentarei um voto em separado porque os dados atuais, eles nos orientam para que tenhamos muita sensatez neste momento e que o ministro de Estado se resguarde na posição de ministro de Estado, que já é uma concessão enorme que a Constituição brasileira já dá para que o senador possa ser ministro de Estado. Agora, também, além disso, querer se ocupar da presidência de um conselho que vai cuidar de todas as outras estruturas dependentes desse ministério, acho que é isso, senhor presidente. Nós vamos instalar muito mais uma monarquia do que realmente um sistema republicano, transparente, no sentido de dar independência, seja às agências reguladoras, seja ao BNDES, seja a todos os outros órgãos comandados pelos ministérios. A posição minha é de pedir de vista e apresentarei um voto em separado na próxima sessão, senhor presidente. Muito obrigado.